Música Chega assim, nem consigo Nem me conquistar, me seduzir Me toque do jeito que eu gosto de sentir Você me faz também Faz meu coração bater feliz Que alegria de novo, porque eu te venho E ficar com você É magia, de me encontrar Em plena noite Pois a noite é sempre amiga Do amor Viradinha, pra iluminar Mas o que eu faço é sempre, 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 sempre Muito mais Muito mais Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo De ano, de ano menina não posso viver Sem teu beijo, sem teu carinho Quando vem, quando vem, quando vem Quando vem me dá, quando vem me dá, quando vem Me abraça,ётся Você é jovem, vem me tratando, vem me morrer É sozinho! Eu quero também, papai! Você é jovem! Vem me conquistar me seduzindo Me torne do jeito que eu vou Eu quero também, papai! Mas meu coração bater feliz Que alegria de novo poder te obter Sim! Eu quero também, papai! Eu quero também, papai! Sim! 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 Uma noite essa para me dar A tua cor E na dia Para iluminar O nosso amor O nosso mundo está sempre, porque eu te queria sempre ser o seu. Legenda por Sônia Ruberti